E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SER Family If you don't let theese If you take a Leute I have no more I was curious Não tem problema. Ok, vamos lá. Olá, gente. Como é? Você tem que ter a sua vida. Para que isso? Eu tenho que ir lá. 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 E você não tem que ir lá. Para que isso? Quem é isso? Para que isso? Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Não sei por quê? Porque você tem que ir lá. Por quê? Eu tenho que ir lá. Eu tenho que ir lá. Quê que? Quando você está me livre? Eu tenho que ir lá. Que se sei... Não, que não se preocupe antes de um estranho, que não acontece. Dans primeira série, eu gostaria de fazer. Eu vou mandar um douton. Ah, meu Deus. Quem você vai mandar um douton? Isso vai serhendo. Toutoutoutoutoutoutou. Toutou, mas... Você tá pelo somente a um maestro. Ah ok, que foi de mamertia? Mães... Alô? Alô, tonto? Isso nos faz de bom. Ah, meu nome. E você mesmo que eu senti o que? Tem muitas pessoas que têm uma aplicação. Ah, tonto. Você não sabe que você conhece a verdade? Porque isso não é bom. Não é bom veridade. Quem é que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? Sim. O que você conhece? O que você conhece? O que você conhece? Você não pode falar de um filho. Sim, sim. 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 Você conhece a minha informação? Você conhece 7 pequenas crianças? Você conhece 7 pequenas crianças? Oh, tonto? Quem é isso? A verdade que eu conhece. Não! Existe. O que você conhece?